Vou ficar na TV, vou ficar... Atuar, você não tem vontade de atuar? Eu fiz o filme do Silvio Santos agora, né? Que vai estrear no final do ano, né? Nossa, ele fala disso, super comum. Eu fiz o filme do Silvio Santos. Que louco isso. Você pode falar disso? Posso, posso. A gente rodou o filme no ano passado. É um filme sobre a vida do Silvio Santos. E eu tive a honra, eu fui até pedir permissão pra ele, né? Pra que ele me desse essa permissão de viver a vida dele no cinema. E ele me deu essa permissão, ele ficou feliz, assim, e tal. E aí eu vou ter a honra de fazer. Já rodei o filme e deve lançar no final do ano o filme... Fala pra gente, João, a expectativa desse filme. Caralho! Então deve ser muito... É a vida do... É o seguinte, o filme acontece... A linha de construção do filme, né? A linha principal do filme é o sequestro do Silvio. Aquele dia que ele foi sequestrado e ficou oito horas com o sequestrador na casa dele. E aí o que acontece? Esse é o fio condutor do filme. O Silvio, nessas oito horas, ele conta pro sequestrador a história da vida dele. E o filme vai voltando. Nossa! E vai mostrando a história da vida dele. Só que às vezes o filme volta na lembrança do Silvio. Às vezes o filme volta no devaneio do Fernando. E o que ele tá entendendo, né? O que ele tá entendendo dele criança vendo o Silvio na TV e as loucuras dele e tal. E às vezes o filme volta na vida do Silvio como aconteceu. Mano! É muito louco. E receber um presente desse de ser o Silvio Santos no cinema, porque isso vai ficar pra sempre. Sempre que for ver o filme do Silvio Santos, é você que vai estar lá. Mas você chegou a ficar igual o Silvio Santos? Marroi? Chegou a chegar nesse nível? Ou você era o Silvio Santos mais normal num filme? Não, na verdade a gente usou uma prosódia que aproxima alguma coisa, que tem algumas nuances de Silvio, mas não a imitação. Porque se você começasse uma oi, uma oi, uma oi, aí ia ficar um Silvio caricato. Ia virar uma grande brincadeira. E geralmente quando alguém imita o Silvio, a pessoa ri. É mais exagerado. Não, e a pessoa ri, né? Quando alguém fala oi, vai pra... Aí acaba indo pra um lado que não é o interessante. Então, no trabalho de ator pra esse papel, eu fui buscar alguns elementos da fala do Silvio. A pontuação dele é... Mas na verdade, por exemplo, se você começar a falar de uma forma com uma outra pontuação, ainda com o Rodrigo falando, você consegue perceber algumas coisas do Silvio? Ainda que eu estou com a minha voz, eu não estou fazendo a voz do Silvio. Porém, com a pontuação e a maneira de falar, eu consigo trazer uma outra coisa. E aí você vai buscando isso. Aí você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que fica exagerado. Tem que tomar muito cuidado com aquele S que ele faz o SBT. S, que isso é muito perigoso. Você pode cair, ué, se meteu, aí já vou existir, eu vou brasileiro. Aí ferrou, né? Se você for pra esse caminho, você jogou fora toda a construção do personagem. E você recebeu o aval do próprio Silvio Santos falando, vai lá, fica. Cara, eu só ia fazer se ele deixasse mesmo. Porque as pessoas têm que ser homenageadas em vida. Não adianta se homenagear alguém depois que a pessoa morreu, porque ela não vai ver. Então a primeira coisa, quando eu recebi o convite, era saber se ele ia gostar. E aí quando ele me chamou no programa dele, eu fui no camarim e tal. Foi lindo, assim. Mas ele chegou a ver, o filme já está pronto? Não, o filme não está pronto ainda, o filme está montando. Eu assisti um primeiro corte do filme. E ainda não tinha música, nem nada, assim. E já foi muito emocionante, assim, sabe? E eu estou ansioso. Tem previsão? Acho que se tudo der certo, em dezembro, acho que na primeira semana de dezembro, estreia nos cinemas o filme. Acho que é perto do aniversário dele, se eu não me engano. É na semana do aniversário, né? Se tudo der certo, vai ser na semana do aniversário. Mais uma homenagem para o Silvio. É, e tudo que eu quero é que ele possa ver e quero ouvir a opinião dele, né? Tá maluco. Seja boa, seja ruim, eu quero ouvir porque eu fiz com todo o amor, cara. Com todo o amor, com todo o respeito, assim, com todo o carinho que um ídolo como ele merece, né? Isso que eu ia falar, porque, mítico, ele sonhava em ser apresentador. E aí ele recebe o convite de fazer o filme do Silvio Santos. Nossa, farinho. Mas é muita pretensão você querer, né? Por isso que eu quis falar com o Silvio, né? Porque é uma grande cilada, né? Um comunicador, né? Fazendo um outro comunicador, né? Contando a história da vida dele. Então, olha a cilada que eu tenho, né? Eu tenho a cilada que as pessoas têm que assistir o filme e não ver o Rodrigo Faro. Nossa, é o mesmo. Entendeu? É como se você desapegasse o total de você. Porque uma coisa é você pegar um ator e botar ele para fazer o comunicador. Beleza. Agora, uma coisa é você colocar um comunicador... Rodrigo Faro. Para fazer o outro comunicador muito maior, né? Muito mais grandioso. Então, essa é a grande cilada. Então, eu pensei muito, assim, né? Caraca, que da hora essa informação. Você se vê igual o Silvio, assim, 60 anos na TV, cara? Cara, eu não sei. Assim, eu quero fazer televisão enquanto eu tiver essa vontade, né? Esse tesão. For saudável. É, enquanto for saudável. O dia que eu acordar e falar... Puta que saco, vou ter que gravar. Aí, acho que é a hora de deixar uma nova geração chegar. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu tenho muito tesão, muita vontade, assim, no que eu faço. E sou muito feliz e tenho o carinho das pessoas. Então, hoje não é só a hora do Faro. Tenho o Canta Comigo, Tenho o Canta Comigo Tim, Tenho outros projetos. Tenho recebido convites pra apresentar programas agora em plataformas, entendeu? Pra molecada mesmo, assim, por conta do Vai Dar Namoro. Surgiu umas paradas, assim, ah, vamos fazer um programa pra criança na rede tal. Ah, no streaming tal. E isso é bem legal, cara. Isso é bem legal porque abre... Podemos ver no futuro você numa parada dessa também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Falando pra um público mais jovem, também, assim. Por conta do Vai Dar Namoro, né? Porque funciona, né? Você vê que é uma brincadeira. A molecada te ama, Rodrigo. Não. Não. Legenda Adriana Zanotto